Boa noite Brasil, estamos começando mais um programa Dez ou mil Esse rapaz é de Santa Terezinha Do que? Santa Terezinha Lá no Pernambuco Pernambuco Você faz show na região lá? Sim, também Mas você mora em São Paulo ou mora lá? Eu moro em São Paulo De vez em quando você vai lá Santa Terezinha Lá hoje em Pelão na cidade Pra ver o ser lá Um abraço lá pra Santa Terezinha Obrigado Vamos cantar Vou cantar uma música minha que diz o seguinte Se a mulher soltar o rabo, o homem leva chifre Que isso? Que que é isso? Vocês vão ver como acontece O professor homem ri porque ele já deve ter levado o chifre à vida Que ele riu pra acreditar Que show, vai lá, vai lá Vamos lá Tchau É chifrudo É chifrudo É chifrudo É chifrudo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu cheguei um dia desses lá na beira no gado Uma confusão danada Ninguém sabe explicar Tchau 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 Se a mulher soltar o rabo, o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo, o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo, o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo, o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo, o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo, o homem leva chifre Se a mulher soltar o rabo, o homem leva chifre Tchau.